Aê! É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller! Curta. Vibes como essa não aparecem todos os dias. Se entreguem a essa vibe. Eita! A metade dos bailes. Só mandelão. DJ Miller tá doceiro. 2022, o ano do resultado. 2022, o ano do resultado. Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado. Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado. Maria Eduarda já nasceu. Pedro Henrique já nasceu. O Gabriel já nasceu. Já nasceu. Já nasceu. Maria Eduarda já nasceu. Pedro Henrique já nasceu. O Gabriel já nasceu. Já nasceu. Já nasceu. Ah não, ah não, ah não, ah não. Essa menina engravidou, vou ter que pagar pensão. Ah não, ah não, ah não, ah não. Essa menina engravidou, vou ter que pagar pensão. Ah não, ah não, ah não, ah não. Essa menina engravidou, vou ter que pagar pensão. DJ, DJ, DJ Miller. Solta a putareia. DJ Miller. Solta a putareia. É o chefe da putaria, né pô? É ele mesmo. DJ, DJ Miller. DJ, DJ Miller tá tocando. 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 DJ, DJ, DJ Miller tá tocando. DJ, DJ DJ, DJ mira tá tocando. O que é isso?